Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai cirando e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do ar, correndo entre as estrelas a voar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai cirando e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar, correndo vai